Dezenas de armas, na maioria rifles de caça e revólveres, foram entregues neste sábado por moradores de Miami à polícia local. Em troca, eles receberam desde entradas para jogos de basquete até cartões de desconto para usar em shoppings e supermercados. No primeiro dia da iniciativa organizada pela Prefeitura e pela Polícia de Miami, vários cidadãos entregaram armas que tinham em casa, sabendo que as autoridades não fariam nenhuma pergunta sobre a procedência do armamento. O sargento Fred Cruz afirmou que o objetivo é transformar Miami em uma cidade mais segura. Já o prefeito Tomás Regalado se mostrou muito preocupado com o fato de que no sul da Flórida, haja crianças com acesso às armas que os seus pais têm em casa. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, propôs na quarta-feira passada um conjunto de medidas para reduzir a violência armada no país. Com a operação de recompra de armas, Miami quer reduzir o número de pistolas nas ruas e para isso vai repetir a iniciativa nos próximos três fins de semana em igrejas locais.